É rapaziada, começando esse react de um jeito diferente, aqui tomando chuva, agora 9 horas da noite Tô esperando aqui os moleques me salvar dessa chuva que tá caindo em São Paulo Pra gente chegar e fazer o react, que chuvarada hein Chegaram hein, chegaram pra me socorrer Vem mais, dá ré, bota aí, dá ré pra botar aqui mano Aí a rapaziada da Porto Seguro me pegou Tudo pra ver Palmeiras e Minasol aí rapaziada Depois do título a gente tem que ver tudo Caralho É rapaziada, chegamos, depois de muita chuva, depois da carona do Menozinho Cadê o Menozinho? Depois da carona do Menozinho, tamo aí pra ver Palmeiras, eita porra Palmeiras e Minasol, né, o Pepe tá chegando aqui E vamos já dar o palpite aqui Palmeiras hoje, time reservinha Flaco Lopes vai guardar Palmeiras 1x0, Flaco Lopes, Pepe 1x0 só? 1x0 Bom, Palmeiras é tipo ressaca aí do título, né, o time alternativo Mas é mais uma oportunidade pra comunicar da mostrar serviço aí 2x0 Palmeiras, o Flaco vai fazer um E o Naval vai fazer outro ainda Será? Vamos ver E o Menozinho, hein? Deixa eu ver aqui E o Menozinho? Solta a voz aí no palpite Palpite? É 3x, mano 3x? 3x0 O time reserva? Reserva daquele jeito, né, mano Puta que eu falei É o melhor Poder do Brasil Mais que? Mais que? Luan 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 É Cusevique É Cusevique É Vanderlande É Vanderlande Já isso Tá isso A doença É a doença É o outro 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 O Lua 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 Matrega ÉBLELULOPE Será que o Abel é chapacete Sá Será que o Abel é chapacete Sá Fiz um molhado! Chugou muito! É, força porra! Não sempre traz problema para lidar! Hum? Vem a camisinha! Vai ganhar a primeira parte! Os jogadores eu tomo uma aí na descrição que todos têm classe, eu não consigo já visteis várias vezes, mas vocês não entendem aí tudo o que eu digo. Ah, velho. Nada bem porque tem classe em tudo que tem. Eu não falava, velho! Ajuda a bolinha, essa! Caralho! 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 O velho! Pô, foi pênalti! Pô, você é louco! Foi pênalti! Pô, você é louco! Foi muito pênalti! Juiz! Que caralho! Agora já foi o que ele falou? Agora já foi! Parece que ele autorizou a cobrança na pauta. Ele falou, agora já tem o que lá? Falta a comunicação. Ei! Regeração! Vai tomando! Olha esse A2! Meu Deus do céu! Será que ele foi tirar e pegou? Se ele não tivesse voltado primeiro? Não, ele tava do lado, né, mano? Isso não pega uma amarela, tá? Eu mostraria isso agora. Porque é o seguinte... Vamos jogar bola! Bolão, mano! Bolão, mano! É, rapaziada, primeiro tempo foi horrível. Horrível mesmo, foi ruim. Vamos ver agora o segundo tempo. O que que teve de alteração, hein, Pepe? Entrou Naves e entrou Gabriel Menino. Naves e Gabriel Menino. Vamos ver se dá hesitado, né, rapaziada? Aê, caralho! Aê, caralho! Vira tudo! Caralho, que boludo do Tabata! Ah! É, tá dividido. Pô, o Tabata tá com os pacientes. Caralho! A participação do Giovanni. É, o caboto do Giovanni dominando até a esquerda. Levantou na grande área. Toque! Boa! Giovanni! 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 Na velocidade! Caralho! O que que é isso, mano? Caralho, o que que é isso, menino? Porra, velho! É perigoso. Tem nada mais sério, né? Acelar na ponta direita. Giovanni domina. Encara a marcação. No mano a mano. Olhou, pedalou. Caralhou. Não, ainda é. O moleque tá dentro d'alho. O presamento é bom, desvio e... Oooooooool! Caralho! 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 É Gil o vane! 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 Caralho, moleque é bom! Caralho, moleque é bom! Porra, caralho! Comenta-alho! Comenta-alho! Você não encontra-alho conta, assim! Comenta-alho, é que sei! Comenta-alho! Na jogueta! Porra, velho! Porra, velho! Acorda, caralho! Coloca o moleque pra jogar, porra! Ó o passo dele, só ele! Ó o passo, é só! O moleque é bola, mano! Tem que colocar pra colocar! Não, não, não! Só não falta minha potência, mano! Aposta em ser moleque! Olha o domínio do Hendrik, rapaz! Olha o bala difícil ali! Caralho! Caralho! Fias! 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 Que bom que já acertou sua bola, né? Caralho, vai tomar no teu cu, porra! Foi só bola mesmo, sofreu! Boa bola, família! Vem ação na terceira colocação! Olha a tabela saída, o Giovani dominando e ajeitando! Vai me fundo, cansa! É o gol! É o gol! É o gol! É o Giovani! O Giovani! O Giovani! A porta da ideia! Solta o moleque pra jogar! Solta o moleque pra jogar! Ele quer jogar! Tem gente que é um moleque que quer jogar! Eu não fui! Fácil! A gente se senta pra avante! É o gol de golaço pra caralho! Entrou na picara! É como o Abel Ferreira falando... Boa caralho! É, rapaziada, as crias estão on aí, hein? Giovani entrou pra salvar o Verdão, né, Pepe? É, mano, o moleque entrou com sangue nos olhos aí, mano. As duas jogadas dele, duas assistências. O moleque entrou bem. Espero que o Abel coloque mais esse moleque pra jogar, hein, mano? Entrou e o Palmeiras aí vencendo aí, né? 2x0. É, líder aí do grupo, tá ótimo, né? Tá ótimo, mano. Líder, jogando com o time, o expressinho do Palmeiras aí, tá bom demais, mano. Roda o elenco mesmo com o Brato Paulista, tá, mano, tá tudo certo, né? É isso aí. Valeu, rapaziada, deixa o seu like aí, ativa o sino porque a gente tomou uma chuva desgracenta aí pra tá aqui em Mirassol, a gente tá em Mirassol. Beleza? Grande abraço, rapaziada. Valeu, obrigado, hein? É nóis. Tchau. 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 Tchau.